Oi, eu sou a doutora Luísa, sou médica infectologista da Prefeitura aqui de Campo Largo. Queria fazer um apelo a toda a população. Temos visto que durante essa semana ocorreu uma movimentação muito grande no centro da cidade. Pessoas que não estão respeitando o que a gente tem falado aí nas últimas duas, três semanas de ficarem em casa, manterem esse isolamento. Temos idosos que são pacientes considerados como grupo de risco que não devem sair de casa. Inclusive, medicações foram entregues em suas casas, a vacina foi feita no sentido de drive-thru e ainda assim os idosos estão saindo de casa sem orientação. Então é um apelo para que a gente fique em casa. Se for sair para alguma atividade extremamente necessária, que a pessoa use a máscara de pano e não as máscaras destinadas aos profissionais da área da saúde. Fui. 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 Fui.